Eu não sei se você já se perguntou, mas como o Gollum e o próprio Bilbo Bolseiro usaram um anel de poder várias vezes e Sauron nunca os localizou. Nem mesmo os espectros do anel tinham a mais vaga ideia de onde o anel estava nessa época. E olha que Gollum ficou com um anel quase 500 anos e Bilbo 60 anos, usando-o sempre que necessário. Mas nos filmes basta o Frodo usar o precioso que a gente escuta aquele grito dos Nazgul. Mas por que isso não ocorria antes de Frodo portar um anel? Se é que isso ocorria mesmo nos livros? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Pra quem assistiu apenas os filmes de O Senhor dos Anéis, fica a impressão de que colocar um anel no dedo era equivalente à passagem direto pro mundo sombrio e psicodélico habitado pela mente de Sauron. Lembra daquele momento lá em Bri, quando sem querer o Frodo usa o anel e de repente vê o olhão de Sauron dizendo Rapaz, que medo, hein? Pelo menos na primeira vez que eu assisti eu era criança, meio pré-adolescente, dava um medinho nessa época. Só tem um problema, o velho Bilbo Bolseiro passou literalmente décadas com o anel e o usando antes de entregar o negócio pro Frodo, o qual no livro também ficou com objeto por 17 anos até partir para a jornada. Nos filmes, isso não acontece. Como é que o Sauron tinha se dado conta muito tempo antes de que seu precioso estava nas mãos dos hobbits e rastreado logo a localização do gatuno? Pois é, se a coisa de fato funcionasse assim, não ia ter a saga do anel e o reinado de Sauron teria durado pra sempre. Mas a questão é que, dentro da lógica da Terra-média, o Um Anel não funcionava dessa maneira. Vamos usar uma metáfora que o Tolkien provavelmente ia detestar. Mas que explica bem as coisas, o sinal de Wi-Fi do Um Anel nem de longe era tão potente assim. Ele dependia de uma série de fatores, mas o contexto e o local provavelmente eram cruciais. Não que o professor tenha explicado detalhadamente e de forma explícita como a coisa funcionava. Nada disso, ele tendia a deixar questões como essas mais subentendidas e sujeitas à interpretação. Mas, com base no que acontece ao longo do tempo nos livros, a gente consegue ter uma ideia geral de como funcionava esse Wi-Fi do Mais Poderoso dos Anéis. Primeiro, a gente precisa lembrar que em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, nosso querido Bilbo Bolseiro até que usou bastante o Anel de Sauron. Desde o momento que ele pegou o objeto na caverna do Gollum. Por exemplo, Bilbo o usou para escapar dos Hortes do Portão nas Montanhas Nevoentas, para enfrentar as Aranhas de Treva Mata, para salvar os Ananos dos Calabouços do Rei Élfico e até para falar com Smog. E depois da volta do nosso Hobbit para o Condado. Bom, a gente sabe que ele usou o Um Anel para desaparecer durante sua festa de aniversário de 111 anos. Mas nem de longe essa aí foi a única vez que ele utilizou a sua arma secreta para isso. Numa conversa com o Frodo, o Merry conta que viu de longe o Bilbo usando o Anel para ficar invisível quando percebeu que os Sacola Bolseiros estavam se aproximando. Eita véi safado. Pois é, o Bilbo aproveitava para evitar até visitantes chatos com a ajuda do Um Anel. Pô, mas aí já virou festa da uva, né? Como é que Sauron não percebia? Bom, tudo indica que existe aí uma combinação de fatores. Primeiro, os relatos sobre os últimos anos da Terceira Era deixam claro que o poderio do Sauron foi aumentando gradualmente depois que ele retornou. Segundo, o conto dos Anos no apêndice B de O Retorno do Rei, Sauron só voltou oficialmente para Mordor e se revelou para o mundo no ano 2951 da Terceira Era. Dois anos depois que Gandalf e Balin visitaram Bilbo no Condado. Aquela cena do último capítulo de O Hobbit. Ou seja, isso significa que o poder do Senhor Sombrio ainda estava em fase de crescimento e só atingiu seu pico na época da Guerra do Anel mesmo. E é um dos fatores para o Wi-Fi dele ainda estar fraco. Muito provavelmente tem um fator geográfico aí que se combina com a curva de crescimento do poder de Sauron. Afinal de contas, o centro da Força dos Anéis e do Um Anel em particular era mesmo Mordor. Lembrando que o Anel Regente de Sauron foi forjado no fogo primordial do Orodruin, o Monte da Perdição. Então dá para imaginar, portanto, que quanto maior a distância de Mordor, mais difícil é exercer a conexão que o Sauron tinha com seu anel mais querido e mais amado. Essa distância fica mais relevante se o poder do Senhor Sombrio estava em baixa e menos relevante quando ela está em alta. Assim, quando o Frodo chega à parte mais a leste da bacia do Anduin, lá em Amonhen, ele se torna mais visível. E para concluir, voltando à analogia com o Wi-Fi, a gente pode pensar nos espectros do anel como roteadores. Bem mais fraquinhos que o sinal principal, mas ainda úteis, principalmente quando o Frodo chegava mais perto deles. Mas é isso, Sauron não era nem de longe onipotente e onisciente. Era poderoso, mas tinha limitações claras. Para a sorte dos hobbits e de todos nós. Essa impressão de que se colocasse um anel no dedo, os espectros ou o olhão de Sauron já localizava de qualquer distância é uma coisa dos filmes mesmo. Mas se tem alguém que eu acho mais poderoso que Sauron, é o nosso querido peregrino cinzento que está aparecendo aqui para te lembrar de deixar um joinha. Vamos respeitar a presença do Gandalf e do like. Não seja um tuque tolo. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho